Mais uma vez, a humanidade celebra a Páscoa. Eu penso, quem nós seríamos sem a Páscoa? Celebramos os dias da paixão do Nosso Senhor. Se Ele não tivesse passado por tudo isto, o que seria de nós? Como podíamos superar a dificuldade de uma guerra tão cruel como estamos vendo na Ucrânia? Mais de um ano as pessoas não conseguem dormir tranquilo. Morem tanta gente, crianças, adultos, soldados de todos os lados. Mas também de tantos outros momentos difíceis como o terremoto. Quanta gente morreu na Tírquia, na Síria. Quantos moram tentando encontrar um lugar de liberdade. Moram no alto mar. Mas também a morte nos acompanha e está dentro de nós. Como é possível experimentar a alegria de saber que um dia vamos morrer? Exatamente por causa da Páscoa. Jesus morreu e nos disse que a morte não tem a última palavra. Você é livre. Livre para amar e livre para um dia entrar na vida eterna. Agora eu confesso, uma coisa me deixa triste. Vendo que tanta gente não se deixa tocar por este amor infinito que Deus tem por nós. Morreu por nós. Sofreu tanto para nos salvar. E Ele veio nesta terra, deixou sua pátria para nos dar o caminho. Deixou sua palavra. E quanta gente continua e atrás das coisas materiais, atrás dos bens, com os olhos da Páscoa. O Senhor ressuscitou. Ele deu sentido à nossa vida. E se nós amamos e se doamos, ajudamos, fazemos como Jesus dá vida um pelo outro, nós encontramos a eternidade. Eternidade significa um lugar que nunca acaba. Sempre, sempre ser feliz. Vamos aproveitar esta vida que passa tão rápido. Este ano, muitos dos meus amigos já não celebram mais Páscoa aqui na Terra conosco. já no Céu. E ano que vem, quem sabe nós também já estamos no Céu. Importante aproveitar esta vida e doar a vida um pelo outro, como Jesus fez. Então eu desejo a todos feliz Páscoa. Agradeço a todos que nos colaboraram neste ano, que nos ajudam. E vamos continuar da vida um pelo outro, para um dia podemos celebrar Páscoa na eternidade. Tchau a todos. Feliz Páscoa. Em seu canto, em seu sorriso, o meu canto, o meu sorriso, quem está ao meu lado é igual a mim. É retorno a vida na fazenda da esperança. É retorno a vida para a papá. É retorno a vida na fazenda da esperança. É retorno a vida. É retorno à vida Isso que os jovens buscam e conseguem aqui na Fazenda da Esperança E no Santuário da Esperança, esses jovens também acolhem visitantes É uma atividade desenvolvida por alguns acolhidos Nessas horas, eles se tornam monitores E ajudam as pessoas a conhecer melhor todos os ambientes Está conosco aqui o Luiz Fernando Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bem, Maria, é um prazer estar aqui com você Obrigada, seja sempre bem-vindo Rapidinho, conta para a gente como era a sua vida antes da Fazenda Aquela coisa que te trouxe Minha vida que me trouxe, eu comecei com 12 anos na drogadição E para mim foi um pouco difícil poder pedir ajuda para a minha família Porque eu venho de uma família cristã Minha mãe e meu pai nunca aceitavam esse caminho das drogas Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que não dava mais Eu sofri um atentado de tirar a minha vida E foi nessa que eu olhei para o céu e pedi perdão para Deus Porque eu sou pai, eu tenho um filho de um ano e seis meses E eu pensei muito nele nesse momento E foi nisso que eu pedi ajuda para um tio que conhecia o responsável do GEV Da minha cidade de Potim Então você veio através do GEV? Sim, eu vim através do GEV Como é que está sendo? Quando vocês chegam na Fazenda, eu sei, muitos já me falaram que chegam com medo Como é que foi para você esse tempo? Olha, não vou mentir, eu fiquei com um pouco de medo, sim Porque eu achava que internação era uma coisa muito forte Porém, quando eu entrei lá dentro Para mim era como se eu estivesse acolhendo Jesus mesmo De braços abertos e me esperando Está sendo uma alegria para mim ficar lá É onde eu tenho aquela vontade de viver novamente Porque se livrar das drogas para mim é pouco E lá eu estou aprendendo a se tornar um novo homem Há quanto tempo você está na Fazenda? Eu estou caminhando para o meu quarto mês Eu sou da triagem do dia 19 de novembro Que legal E você é um dos monitores, né? Sim Como é para você fazer esse trabalho? Olha, para mim foi um trabalho incrível Quando eu recebi essa oportunidade de estar lá Porque para mim é um privilégio Porque não é sempre que a gente tem a nossa família ao nosso lado Então a gente faz o peregrino na nossa família Acolher eles é a melhor coisa que aconteceu na minha vida Vem pais, vem mães Querendo buscar algo mais E a gente consegue passar um pouco desse carisma Então eu sinto essa responsabilidade Em entregar para eles essa evangelização da palavra De como é viver dentro da Fazenda da Esperança O que você dá para eles? Olha, eu consigo dar para eles o que eles vêm receber Que é um pouco da palavra Um pouco do evangelho E muitos deles trazem os seus filhos Para a gente dar o nosso testemunho Para que um dia os filhos deles não possam passar por esse caminho Que a gente passou Que legal E o que eles te falam, né? Depois que você conta a tua experiência Olha, para mim é um pouco até forte falar sobre isso Que todos eles se emocionam Choram Abraçam a gente Uns se lembram dos filhos Uma senhora semana passada me abraçou Porque perdeu o filho dela E ela viu o filho dela em mim Pediu para que eu continuasse firme na minha caminhada Em nome do filho dela Para que eu não voltasse para aquela vida minha Anterior Que legal Eu ia te pedir para contar uma experiência concreta Mas eu acho que esta é uma experiência concreta, né? Que lindo Continue assim Obrigada, Luiz Fernando, pela entrevista E vale lembrar Que o Santuário da Esperança Fica nas Pedrinhas Aqui em Guaratinguetá, São Paulo E você que nos acompanha Está convidado a vir conhecer de perto A mudança de vida Que nossos jovens experimentam nesse local Estamos prontos para te receber Pode chegar Estou agora aqui com o Marcos Que vai partilhar um pouquinho da experiência Da palavra do dia com a gente Que está sempre aqui no nosso quadro Viver a esperança da ressurreição Então Marcos Partilha um pouquinho para a gente Sobre essa palavra de hoje Maurício Essa palavra para mim Ela faz eu refletir E fazer uma retrospectiva Do dia que eu entrei na Fazenda No dia 17 de setembro de 2022 E de lá para cá Eu vi o quanto Essa palavra está fazendo diferença E parte da minha vida Porque eu cheguei com 39 anos de drogadição Dos 14 aos meus 53 anos de vida Cheio de pecado Mergulhado No pecado Sem vida E a partir do momento Que eu entrei na Fazenda A minha vida começou a mudar A minha transformação Começou a acontecer E essa palavra Ela veio bem a calhar hoje Porque ela me traz Tudo isso que eu passei Nesse dia a dia Nesse tempo que eu estou na Fazenda Dessa ressurreição Que eu estou vivendo Desse ressurgir De um Marcos novo Daquele homem velho Que estava morto lá atrás E essa palavra de vida Para mim É uma ressurreição Completa na minha vida Que eu vou levar para a minha vida toda E todo dia Perseverar Nessa esperança De uma vida melhor Para mim Para os meus familiares E para quem estiver comigo Eu só tenho mesmo Que agradecer a Deus Por essa maravilha Que Ele está fazendo Na minha vida Deus está ressurgindo Daquele morto Que hoje Recomeça a viver Está tendo uma vida nova Obrigado Marcos Pela sua partilha É muito importante Mantermos viva Essa esperança De que vamos ressuscitar Na própria caminhada Dos acolhidos Nós percebemos isso Muitos chegam Sem nenhuma expectativa Né Marcos Mas dia a dia Vão dando passos importantes Ganhando confiança E mudando de vida Nós queremos agradecer A presença de todos Da Fazenda das Pedrinhas E também do Santuário da Esperança E dizer que semana que vem Estamos de volta De colher De colher Paz e bem Paz e bem Paz e bem A esperança me deu Outra realidade Me deparei com a verdade Caminho de salvação O mundo continua sendo o mesmo Mas eu conheço o segredo Amar a cada irmão Amar a cada irmão Tchum 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 tch